Rotina na nova casa. Gente, eu vou fazer uma rotina muito legal. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Maria e essa aqui é a Aurora, gente, a minha filha. Ela é muito fofinha. E eu tô grávida de 7 meses da Ana Júlia. Eu sou youtuber, gravo vídeos pro youtuber. E aqui, gente, é a Belinha, minha cachorra. E a Mora tá lá embaixo. Então, vamos brincar um pouquinho aqui com a Belinha. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que a Aurora tá aprontando. Filha, filha. Gente, a Ana Júlia acabou de mexer. Oi, mãe. Tá se amando? Sim, amor. Deixa eu ver. Deixa eu ver a sua barriga. Aqui, amor. Ai, eu caí, mãe. Cuidado, meu amor. Cuidado, você é muito teimosa. Por favor, não fica levantando assim pra você não cair. Tá, tá bom. Ai, eu caí de novo. Gente, a Aurora é muito teimosinha. Então, a gente vai deixar ela aqui sentada, brincando. Que eu estou terminando, gente, uma edição de vídeo. Dá muito trabalho. Olha isso. E o meu barrigão já tá doendo. Mãe, eu quero... Eu não sei onde tá o doze. Mãe. Oi, amor. A mamãe tá trabalhando. A mamãe tá trabalhando muito aqui, tá? Tá, tá bom. Tudo bem. Tomara que a Ana Júlia nasce logo, que aí eu vou ter alguém pra brincar. Mãe. Mãe. Oh, meu Deus, gente. Não dá pra gravar, porque a Aurora não para. O que foi agora, Aurora? Tô com fome. Eu tô com sono ou com fome? Você tá com fome ou com sono? Eu não sei. Eu quero dormir. Tá, mamãe vai levar você pra eu tomar banho primeiro. Tá, então vamos. Gente, vamos descer pra dar banho na Aurora. Tchau, Belinha. Mamãe volta já, tá, meu amor? Oi, gente, que fofa. Dormiu. Vamos. Mãe, eu tô com muito soninho. Não quero tomar banho. Vamos tomar banho? Não, não quero. Só se for na minha banheira. Gente, ela quer tomar banho na banheira da Ana Júlia. Vê se pode isso. Só se for na banheirinha. Tá bom, tá bom. E essa aqui, gente, é minha outra cachorrinha. Vamos dar banho na Aurora, né? Na banheira da Ana Júlia. É, na banheira da Ana Júlia, da sua irmã. Mãe, quando ela vai nascer? Cuidado pra você não cair. Quando ela vai nascer? É, daqui a dois meses. Ah, tá bom. Então me pega. Gente, a Aurora tá muito pesada. Eu quase não tô conseguindo pegar ela mais. E ainda ela gosta de ficar só brincando. Tirei aqui a roupinha e vamos dar banho. Vamos tomar banho? Vamos. Levantei, mãe. Deixa eu pôr água. Coloquei a água. Ele me pega. Filha, você tá pesada? Mamãe não aguenta ficar pegando você toda hora. Tá, tá bom. Então deixa eu ir tomar meu banho. Coloco meu patinho. Ixi, me pega de novo. Deixa eu colocar aqui, gente. Um pouquinho de shampoo da vaquinha. E agora vamos por essa lindeza, gente. A Aurora é muito, muito fofa. Olha isso. Eu sou apaixonada nessa neném. Vou ficar sentada aqui, averiguando. Cuidado, tá, Aurora? Por favor. Tá bom. E vou brincando. Brincando. Cuidado, filha. Gente, a Ana Júlia tá mexendo aqui. Ops, caiu. Filha, eu falei pra você ter cuidado. Nem machucou, mãe. Tá tudo bem. Tá bom. Então vamos. Deixa eu terminar de dar o banho, gente. Terminei. E agora a gente vai levar a Aurora pra comer algo antes de dormir. Eu vou levar meu talco. Tá, tudo bem. Eu peguei essa roupinha marrom pra colocar nela. Porque é muito fofinha. Deixa eu pôr a roupinha da Aurora. E agora a gente vai passar um pouquinho de talco também, né? Shortinho. Gente, que roupinha linda. Mostra aqui pro pessoal, filha. Aí, minha roupa linda. Ah, você também quer aparecer. Filha. Gente, acho que ela já caiu hoje umas oito vezes. Não precisa chorar. Agora não precisa. Ela tá com sono. Vamos colocar ela aqui pra brincar um pouquinho. Enquanto eu faço a mamadeira. Mãe, me dá a minha girafa. Cuidado com a girafinha, filha. Tá bom. Vou colocar o leite aqui pra esquentar. E vamos pôr na mamadeira. E vamos ver, gente, o que a Aurora tá aprontando. Porque ela tá numa fase que não pode ficar um minuto sozinha. Tô aqui mexendo, gente, nas coisinhas da Ana Júlia. Coloca a toquinha. Não, mãe. Tá calor. Olha o telo. Tira a touca. Tá, eu tirei. Agora ela vai tomar sua mamadeira pra você dormir. Não quero. Eu quero brincar. Você vai dormir. Então, coloca aqui a chupeta. E vou colocar você pra dormir. Tá bom. Eu tô até... Cochoninho. Gente, eu acho que ela vai dormir. Eu acho, né? O tamanho do olho. Coloquei. Dormiu, gente. Não vou nem contar a história. Coloquei ali o brinquedinho pra balançar. Eu ia colocar pra embrulhar. Mas ela disse que tava com calor. Então, não vou pôr a cobertinha. E agora... Ai, gente. Ana Júlia, não para de mexer. Tirei até aqui a coleira da cachorra. Você quer passear? Ai, que fofura, gente. Nós três. Meu Deus do céu. Agora, você vai dormir? Dormiu também. Todo mundo dormindo. Eu tô em dúvida, gente. Se eu como alguma coisa. Ou se eu subo pra tomar banho. Acho que eu vou comer primeiro, né? Porque aí depois eu não preciso descer. Hum, muito bom, gente. Eu amo cereal. Com muito, muito nescau. Vamos lá. Mais um pouquinho de nescau aqui. E deixa eu comer o meu cereal pra subir. Vou tomar banho. Porque essa barriga tá pesando muito. E vou dormir. Já tá bem tarde. Acho que é umas 12 horas da noite. E vamos ver se tá tudo fechado, né? As portas. Tem que olhar. Gente, eu tô muito linda com esse barrigão. A porta tá fechada. Olha isso. Meu Deus. Que barrigão. Que mulher linda essa. Vamos. Vamos subir. Deixa eu só conferir aqui, né? Se a Aurora tá dormindo. Sim, tá dormindo. E aqui tem câmera, tá, gente? Ah, mexer mais um pouquinho no barrigão. E vamos subir devagarinho. Essas escadas são um pouquinho perigosas. Subir, subir. Cheguei. Ai, gente. Eu comprei esse livrinho aqui, ó. De história pra Aurora e pra Ana Júlia. Deixa eu ler um pouquinho pra Ana Júlia. Minha filha. Mamãe tá com saudade. Dá um chutinho pra mamãe sentir. Uma princesa. Pronto, gente. Vamos tomar banho. Tô com muito calor e com sono. Ah, eu esqueci. Tenho que terminar de agitar. Nossa, não. Minha barriga tá dando as pontadas. Eu acho melhor, não. Deixa eu tomar um pouquinho de água. E vou colocar o meu roupão. Vamos lá, gente. Ah, você tava com saudade, né? Eu também tava. Ah, eu já tava esperando, gente, pra dormir. Dormiu. Vamos tomar banho. Deixa eu colocar aqui o meu roupão. Acho que eu vou colocar o do banheiro. Então, vamos pro banheiro. Meu Deus. Essa água é cera. Eu tenho que ter cuidado pra não cair, gente. Ops. Eita, quase eu caio. Fui falar. Oh, ops. Meu Deus do céu. Eu tenho que ter cuidado, hein? Vamos secar. Vamos secar. Seca, seca. Gente, se dá um trabalho. Acho que tá estragado ali. Mas deixa eu seca aqui. Empurra aqui pro lado. E acho que tá quase lá, gente. Vou secar pra não cair, né? Sequei. E agora a gente vai tomar banho. Meu Deus. A água tá muito quente. Coloco aqui um pouquinho de produto. Mais produtinho. Já coloquei a toalha. Porque eu não quero molhar meu cabelo. Vou fazer um skincare bem rapidinho também. A gente passa aqui a minha escovinha de skincare. E um pouquinho de shampoo só aqui na lateral do cabelo. Que ficou pra fora, né? E olha isso. Já tá uma bagunça de novo o meu banheiro. E agora vamos escovar os dentes pra dormir. Pra não dar formiga na boca, né? Ninguém quer acordar com um monte de formiguinha na boca. Então vamos. Vamos indo. Gente, isso aqui é ótimo pra barriga, né? Tá doendo. Então o médico recomendou fazer esse exercício. Vou ler mais um pouquinho pra Ana Júlia, gente. Porque eu quero que ela mexa. Ah, eu vou dormir. Tô cansada. Vou arrumar aqui os brinquedos da Aurora pra eu não cair, né? Coloquei ali no cantinho. Porque ela não arruma. Só bagunça. Aquela coisa linda. Agora a gente vai colocar uma camisola bem folgadinha pra dormir. Essa aqui, gente, é perfeita. Perfeita. Deixa eu me olhar mais um pouquinho. Gente, eu tô me achando muito bonita com esse barrigão. Ai, deixa eu ir dormir. Tá muito tarde. Tenho que secar o cabelo. E eu acho que aqui tá um pouco calor. Então eu acho que a Aurora vai descer. Acho que a Belinha... Ai, muita gente, a Belinha desceu pro chão. Um pouquinho de perfume. E agora a gente vai dormir, né? Bem cheirosa, bem quentinha. Vou colocar a pantufa, que é mais confortável do que a Crocs pra dormir. Colocar também, gente, um pouquinho de creme aqui na barriga pra não dar estresse, né? E um pouquinho de creme no rosto também, pra gente não ficar velha. Vamos colocar a venda. E agora sim a gente vai dormir. Deitei aqui. Gente, tem que cair tudo da cama, né? Deixando o celular aqui pra ela armar amanhã. E é isso, gente. Agora eu vou dormir. Espero que a Aurora não acorde, porque dá um trabalho descer lá pra baixo. Comentem bastante se vocês gostaram desse tipo de rotina, gente. Eu tô fazendo dublado. Eu achei que ficou bem legal. É três horas da manhã e eu tô dublando isso aqui. Mas eu amei, gente. Então é isso. Até a Belinha se assustou. Vamos descer pra ver se a Aurora tá dormindo. E aí eu vou encerrar. Comentem bastante que aí eu vou fazer mais vídeos desse modelo. Eu gostei. Espero que vocês também gostem. Tchau. Vamos descer somente pra ver se a Aurora tá dormindo, gente. Vamos lá embaixo? É, eu acho que alguém vai acordar, hein? Gente, ela tá mexendo ali. Olha as perninhas. E o vídeo foi esse. Eu amo vocês. Tchau, beijo.